Sou Maria Augusta Fonseca, venho da Igreja de Leiria. Começo por dar o testemunho que eu cheguei a bater no fundo do poço, como nós dizemos na nossa gíria. Das finanças, é um dos meus testemunhos que eu tenho para dar. Eram dívidas, não só minhas, como de um filho, que eu fui fiadora, e que, por causa dessas dívidas, as minhas ficaram todas as coisas que andavam todas direitas, ficaram todas para trás. E então eu queria pagar e não tinha como. A minha pensão foi-me tirada, não recebia nada. Não tinha para pagar a minha casa, que eu estou a pagar a minha casa. Não tinha para pagar a água. Cheguei a viver na minha casa sem água, sem luz, sem gás, sem nada. Quando cheguei à minha casa, eu estive ausente 5 meses, estive no estrangeiro. Quando regressei, vinha doente, vinha a recuperar, que tinha tido um ABC, e vinha a recuperar. Quando cheguei, vi-me naquela miséria que não podia, nem sequer tinha dinheiro para comer, andava muito triste, cheguei ao ponto de estar com 42 quilos. E tive um amigo que, na net, me disse para eu dirigir uma igreja evangélica. Fez uma oração por mim. E eu dirigi-me à igreja Maná, onde eu fui ajudada, onde me deram a oração, e como se costuma dizer, deram-me o pão e o peixe. E eu ali comecei a andar, comecei a tratar da minha vida. Fui a tribunal, não havia advogado nenhum que quisesse pegar no meu processo, e eu fui a tribunal, como me indicou o bispo em Leiria, emprestou-me a Constituição, e eu fui com artigos da Constituição, fui eu diretamente a tribunal. A própria juiz que tinha os meus processos, começou-me a devolver os processos. E eu continuei, eu mandava, e lutei sempre. Já tinha a minha casa à venda quando cheguei a Portugal. Cinco meses depois da minha ausência, eu tinha a minha casa à venda. Eu continuei a lutar, e disse, Deus vai-me dar forças. E deu. Deus deu-me forças. Eu continuei. Tenho a minha casa. As minhas dívidas estão a ser pagas. Já tenho para comer, já tenho para pagar toda a minha subsistência, tanto a prestação da casa, como a água, como a luz, como o gás, e também já estou a abençoar. E aí